Então, como eu dizia eu, eu sei que não é fácil, mas... Não desista de mim. Quem desista de você. Eu quero uma gaviota aqui, esse negócio. Você vai falar, chuuu! Uma mãozinha. Boa, não. Vai embora. Ah, é o irmãozinho dela, a cabecinha dele. Nossa, velho, cadê? Nossa, gente. Eu acho que não tem entrada aqui. Bate meu barco. Ah, não dá o barco. Calma, vai lá. Eu acho que eu tinha que ter entrado lá, do outro lado mesmo. E aparentemente não tem entrada. Sobre o que esse jogo? É sobre problemas depressivos, baseados em fatos reais da... Da autora do jogo. Ai, olha, uma garrafa aqui. Deixa eu vir aqui. Assim, é tipo uma recuperação de... De pessoas tristes. Por que você não me disse? Se você tivesse me dito algo mais cedo, eu poderia ter ajudado ele. Tô com um mau pressentimento desse... Olha aí. Ai! Mãozinha na água, não. Cadê meu barco? Tô pulando o barco, direto. Não! Ah, vamos lá. Cadê meu irmão? Cadê meu irmão, passarão? Cadê? 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 Estou ali, estou ali, estou ali. Eu queria pegar o... Ó, tem uma... Outro negócio ali, ó. Outra carta ali. Outra garrafa. Será que eu consigo pegar daqui, de dentro do barco? Não consigo. É possível que eu odeie alguém à primeira vista? Sim. Você sabe o que significa você conhecer alguém? Blá, blá, blá e blá, blá, blá. Entendi. Olha lá, ele vai embora de novo, tá? Vai embora. Ah, tem umas coisas na água que fica correndo atrás de mim, ó. Essas mãozinhas. Não vai não, irmão. Será que eu tenho que chegar? Será que, tipo, eu tenho que chegar... É... Pelas costas dele, subir por algum lugar e chegar pertinho dele sem o barco? Tipo, aqui, agora? Ali, ó. Dá pra eu... Não, não, não! Não vai embora, não! Vou estacionar ali no lado. Vai voar. Vou bem devagarzinho. Vai embora. E aí eu chego perto dele e... Tem um barco. Vai que... Não, não dá certo. Vai voar, quer ver? Vou tacar minha luz nele de novo, não. Vai, né? Vai lá. Ficou mais calma, aparentemente. Vou sair do barco. Vou pra cá. Tá daqui, mãozinhas. Tem uma gaviota ali. Não tinha visto essa gaviota. Ah, essa cidade parece como uma casa pra mim. Toda parte dela é... Até mesmo... Não sei o que é balcone. Mas é estranho. Ela disse que é estranho. Oi, irmão. Chegar bem devagar. Não, não voa, não voa, não voa. Ai, olha ele olhando. Vou chegar bem devagar de você, tá? Deixa eu só ver se não tem mais nenhuma gaivota, nenhuma garrafa. Pra nós conversar, irmão. Ai, gente. Vai me picar? Pica não. Não vou, não. Por favor. Não faz cocô em mim também. Tá pensou um cocô desse passarão? Por que ele caiu na água? Ai, irmão. Por que você tá nadando pra longe, cara? Será que eu tenho que seguir ele? Vem, Woy. Eu acho que ele vai me mostrar alguma coisa. Aí meu barco tá... Tá iluminado. Nossa, essa musiquinha. Ele tá me dando um negócio no meu coração. É, teria sido bem mais fácil se eu tivesse... Ah, tá ali a cabecinha dele. Tá ali me esperando pra eu chegar com o meu barco. Será que ele quer me mostrar alguma coisa? Ah, meu Deus. Cadê o irmão? Nossa. Bonito. A gaviota aqui. Ah, a luzinha tá aqui. Cadê a luz? Alô, luz? Ah, tá. Ela quer que eu suba ali. Vai pegar o bondinho? O bonde andando? Ah, velho. Eu queria muito pegar aquela garrafa, velho. Será que não é pra eu pegar agora? Eita. Não, 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 não. Prendeu ela de novo. Será que eu tenho que ir lá soltar ela primeiro? Talvez. Não, sai daqui. Boa. Exorcizou. Não, 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 não. Nossa, velho. Nossa, velho. Estou sentindo um mal-estarzinho. Ah, não dá pra fazer nada aqui Eu acho Meu barco Hum Não sei o que eu posso fazer Porque a minha luz Ilumina o que? O poste? Mano, eu tenho que ajudar a minha amiga luz Ficar apanhando Mas como é que eu... Ah, ó, tem um pedaço ali, ó Beleza, beleza, beleza Mas como é que eu chego ali? Da escada Da escada Ai, tem outro ali, o do outro lado Beleza Nossa, tem três Tentou, menina E você não ouviu Será que ele se matou, gente? Tô com um mau pressentimento O outro tá ali Será que ele se matou Por causa do bullying que ele tava sofrendo? Nossa, velho, tô triste agora Tô bem triste Cadê? Sai daqui, mano Sai daqui, mano Acho que não tá ali Caraca, sai Ai, Totô, que susto Aqui, tinha um pedaço ali O seguinte O que é? Eu estou tentando termina Nossa, ele falava comigo. Ai, eu caí. Nossa, vai. Eu vim aqui antes do que o Jogo mandou. Podia estar aberta alguma porta para eu pegar o... O... A garrafa. Nossa, velho. Nossa, como eu era uma cozona, velho. Nossa, eu estou com muita vontade de chorar. Vamos lá. Eu estava um pouco distrarte. Não você acha que isso é engraçado? Você não tem sentido de ser humano. Você é um homem. Você não sabe nada. E seu garrafa não sabe nada. Nossa, calma. Você é tão um bebê recentemente. Eu não sou um bebê. Eu não sou um bebê. Olha, eu estou desculpa. Eu prometo que eu estou ouvindo. Você estava falando sobre os seus amigos, certo? Você teve um bom tempo com eles? Não. O que? Não, você nunca me ouviu, Kay. Então, qual é o seu problema? Diga-me. Parece que eu sou o problema. Nossa, velho. Eu estou muito triste. Tchau, tchau.